Por sincretismo, no Brasil, esse mês é um mês de Obaloaê, o brasileiro tem aquela tendência de dizer que o mês de agosto é um mês do cachorro louco, é um mês do desgosto, é um meizinho danado, então as pessoas associaram, por sincretismo com São Roque, São Lázaro, por causa da imagem, por causa das feridas, essa ligação com o Obaloaê. Salve, Fernando, seja bem-vindo. Salve, namastê, axé, colofé, mutumbá, axé. Axé. Vamos bater um papinho hoje, né? Já que hoje eu não vou aparecer, quero só que você apareça, eu vou fazer a nossa conversa pitando aqui o meu cachimbo, que hoje eu estou precisando pitar o meu cachimbo. E eu só não vou pitar o meu porque está lá fora. Hoje, se vira aí, hoje é contigo, meu irmão. Eu acho bacana, sabe, Fernando, a gente ter esse tipo de conversa assim, porque essas conversas agregam para muita gente. Eu recebi muito bons feedbacks das nossas conversas, principalmente daquela nossa conversa anterior. O pessoal gosta muito, sabe? É que a gente é simpático. É, no mínimo simpático nós somos. Cansados, mas simpáticos. Cansados, mas simpáticos. No mínimo, nós somos. Agora, hoje a gente estava conversando aqui, meus queridos, e achamos interessante colocar para vocês algumas questões e trazer uma dica bem bacana. Vamos começar falando do mês de Obaloaê, Fernando? Vamos. Hoje é com você. Por sincretismo no Brasil, esse mês é o mês de Obaloaê. Associou-se, o brasileiro tem aquela tendência de dizer que o mês de agosto é um mês do cachorro louco, é um mês do desgosto, é um meizinho danado, né? Então, as pessoas associaram, por sincretismo com o São Roque, São Lázaro, por causa da imagem, por causa das feridas, essa ligação com o Obaloaê. E é uma ajuda de ação, né? Porque as pessoas associam Obaloaê somente a coisas ruins. A morte, a doença. Então, vamos deixar bem claro. Na África, realmente, esta divindade, seja ele chamando de Chapanã, Sapatá, Obaloaê, Unilu, América Central, Obaloaê, em Cuba, ele é muito, muito, muito venerado, tanto que os bujos em Cuba vai até 13, porque passou disso você afronta, então até 13, porque é o número de Obaloaê, que para nós é o de novo bom. Bom, vamos lá. Obaloaê, ele é o dono de toda riqueza que está debaixo da terra. Quando você diz a Totua Obaloaê, que você não olha diretamente, você abaixa a vista, faz a saudação, a Totua Obaloaê, você, na verdade, está dizendo, chegou o pai da terra, salve o pai da terra. E debaixo da terra tem petróleo, debaixo da terra tem minérios, debaixo da terra tem diamantes, tem ouro, tem tudo. Então, a gente não pode falar que é um orixá de miséria. Ele é um orixá solitário, errante, ele não tem a ponta que Xangô tem, que Oxum, mas ele é poderoso. Então, no entendimento de suas dores, ele cura. Oxalá deu ao Obaloaê todas as dores do mundo, porque ele é tão bom, o coração dele é tão bom, que ele consegue curar as pessoas. Então, não há por que você temer aquele que traz todo o sofrimento, as mazelas do mundo em suas costas. Ele traz as doenças, ele traz a vida e a morte, ele traz essa incerteza, ele é o orixá da varíola. A própria mãe, Nanã, não o curou, a gente foi deixada na beira do mar. Ah, vamos falar para vocês por que tem essa quesila de caranguejo com o Obaloaê, porque a criança foi deixada do lado da água, do mar, e os caranguejos estavam bicando as filhas, bicando, mordendo as filhas, pensando as feridas do Obaloaê, a criança chorando, foi quando veio o Iemanjá, recolheu e cuidou com os cauris, que são os busos, ela estourava no sol, fazia virar pipoca, que se chama doburu, ou deburu. A partir do momento que você diz pipoca, perde a magia. Assim como quando você fica falando de mais patacuri ou rum, perde também a magia. Então use deburu, use deburu, use flor do velho, mas pipoca não é o alimento sagrado, é a flor do velho, porque é com ela que nós tomamos o banho de saúde e que é com aquele alimento sagrado que Iemanjá alimentou seu filho, adotivo. Aí dizem assim, essa questão de Xangô que odeia o Obaloaê, são energias distintas. Xangô é um orixá de vida, de sangue, de pompa, e o Obaloaê é mais retraído, é um orixá que entende a doença da pessoa, é um orixá que está pronto para o falecimento. Quando a pessoa falece, é o que nós entendemos na Umbanda como umulú, a energia umulú já é quando ele cuida da alma da pessoa. O Mulu tem entrada livre no mundo dos mortos, no balé, e ele é respeitado por todos os elunos, porque ele é o senhor da morte. Então ele chega, entra e sai, assim como Yansan, domina com perfeição, por isso que eles são cultuados no balé, e eles são temidos porque ninguém quer morrer. Mas enquanto curador, ele é o Obaloaê, esse é o nosso entendimento do Obaloaê, e quando ele já está na sua versão velha, o Mulu, ele já é o senhor que encaminha as almas. Vocês vão ver em outras culturas, como a Egípcia mesmo, a Nubis tem muito a ver com ele, no sentido de o Mulu, o senhor é o mundo dos mortos, etc. E só te cortando um minuto, Fernando, só te cortando um minuto, é interessante comentar, eu já até comentei em alguns outros vídeos, o Mudra de Obaloaê, as mãos, é o mesmo Mudra utilizado no culto a Nubis. Olha, está vendo? Então, Mudra são os... você já passou para eles, né? São símbolos sagrados, são formas de movimento, Yansan, perdão. Koin, por exemplo, faz esse movimento, uma posição que nós fazemos de meditação no Budismo Bom é esse. E as posições que os Exus que vocês falam, né, são os ganchos, não, ele está ativando a energia, então, é a posição da mão que tem a ver com as demais unidades, está vendo? Você falou de Nut, é isso? É, Anubis. Anubis, Anubis. É que o som não está aquela maravilha, viu, gente? Depois de uma vendaval... É verdade. Então, essa questão com o Obaloaê, nós temos que respeitar, né, porque nós temos que respeitar a nossa vida, nós podemos a qualquer momento ficar doentes. E aí, é o Obaloaê que cura quando for sentença ser curado. Quando não for sentença, meu filho, ele é o Molu que vai encaminhar o nosso espírito, né, para o mundo do balé, é assim que se entende no candomblé, é assim... É o outro lado, o lado da espiritualidade. Então, é um mês que as pessoas sempre olham para o Obaloaê como se fosse um orixado que traz azar, pelo contrário. Ele traz muita riqueza, ele... O próprio milho, ele tem uma energia muito parecida com o de Oxóssi, por ter curado o Oxóssi, das picadas das abelhas africanas. Então, ele curou com garapa e... Garapa e gengibre. O que o Oxóssi tem como sagrado, que é o milho, ele tem, que é o doboru, que vem do milho. Então, assim, as energias dos dois são muito próximas, mesmo porque o Oxóssi, 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 que estão ligados à natureza, estão ligados às ervas. Então, eles são sempre orixás que caminham juntos. Quando você fala, assim, de Xangô, que é inimigo de Obaloaê, não é. É que existe... Na festa, no Terno Blanc, você serve todos os orixás de Obaloaê, ligados ao Obaloaê, mas, assim, em cima de uma folha de mamona, mas para Xangô você não serve. Na festa de Xangô, você não serve ao Obaloaê. O africano tem essa quesila com a morte, né? Ele quer viver e ele está certo. Mas, ele é o irmão mais novo de Xangô, porque se Iemanjá adotou o seu filho de Nanã, o mais novo, então, ele é o mais... Xangô é o mais velho, então, assim, ele é o mais novo. Então, não há... São irmãos. Então, não é assim. Ai, se eu tenho Xangô, não posso ter o Mulu de jeito nenhum. Existem alguns caminhos que a pessoa, na interpretação do seu DNA espiritual, se ela tem esses dois orixás, muitas vezes a pessoa é de altos e baixos, justamente por causa da explicação deles. Tudo é... A religião explica a vida, mas não significa que são inimigos e estão guerreando lá no ouro. Não, é o contrário. Apenas energias diferentes. Hum? Apenas energias diferentes. São todos complementares, tudo é complementar. A diferença, eu sempre falo, os orixás são os braços de Deus. Eles são, pegou Deus, picou todinho em pedacinho e são os orixás. Representando, né, na natureza, todas essas emoções e riquezas da natureza e emoções humanas, etc. É uma cultura muito rica, complexa, mas muito rica. E é nessa linha de Obaluaê que trabalham os nossos queridos pretos velhos. Eles trabalham na linha de Obaluaê, a chamada linha de Urimá também, que é dos pretos velhos. Mas eles estão sempre cruzando com o Oshalá ou com o Obaluaê, que são a linha de cura, que é a linha de humildade, que é a linha da pureza, da humildade. Então, tudo isso está ligado a preto velho. Então, assim, muitos pretos velhos trabalham com cura por conta da força do Obaluaê. Mas hoje eu queria falar de coisas mais felizes. Mas vamos falar daquele outro assunto, João, da questão da... Vamos, 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 vamos. Vamos sim. O que acontece, meus irmãos? O Fernando contou para mim, a gente não costuma abrir um para o outro o nome das pessoas que nós atendemos, mas comentamos os casos um pedindo a opinião do outro. Então, uma questão que o Fernando comentou comigo é uma pessoa que faz um curso de Umbanda sem nunca ter pisado num terreiro e vai fazer trabalho para a vida de alguém. Fernando, discorra.